Olá, boa tarde! Os secretários do Ministério de Minas e Energia, Gentil Sá e Tiago Barral, juntos com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, concedem agora uma entrevista coletiva à imprensa. Vamos acompanhar ao vivo. As políticas para atender, melhorar a qualidade do suprimento de energia para a região, e isso passa por duas políticas que estão sendo trazidas aqui e apresentadas em primeira mão. A retomada do Luz para Todos, sob a coordenação do secretário Gentil, e dar um passo além. Não apenas universalizar o acesso, quer dizer, retomar o esforço de universalização, mas também trazer as novas tecnologias e buscar trazer energia limpa e renovável para esse atendimento. Então, são três objetivos fundamentais. Universalizar, trazer energia limpa e renovável e, portanto, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a poluição, e melhorar a qualidade e a confiabilidade do suprimento de energia elétrica para a população. Ou seja, trazer mais energia, mais confiabilidade, para que, seja para as atividades do dia a dia, seja para os comércios, para os negócios locais. Então, esse é o projeto. Obviamente, ele vai se desdobrar em diferentes ações, mas esse é o contexto. É a retomada de uma política de universalização e também trazer o que a gente chama de transição energética para a região amazônica, que é trazer, substituir os combustíveis fósseis, o diesel, que predomina na geração de energia aqui na região, e trazer a energia limpa. Seja ela do nosso sistema interligado nacional, ao qual Parintim se conecta, nesse momento, mas também naquelas localidades que não puderem se conectar, trazer energia limpa e renovável para elas também, com mais qualidade do que a que os geradores a diesel podem entregar. Bem, gente, boa tarde. É um prazer imenso recebê-los aqui. E como anfitrião, nós vamos receber amanhã o presidente da República. E, como já falou aqui o Tiago, fala-se da linha de transmissão, que é a inauguração mesmo, e a gente passa a ser ligado ao Sistema Nacional de Energia. Nós temos também o lançamento do Novo Luz para Todos, e com certeza vamos corrigir alguns problemas que tem o Luz para Todos, principalmente no que se refere à manutenção da rede na zona rural. Nós temos também o lançamento do programa de descarbonização da Amazônia. Temos a fibra ótica. Embora ela não seja inaugurada em Parintins, mas Parintins está sendo beneficiado com essa fibra ótica que é da Infovia 01, que vai de Santarém até Manaus, e que atende as cidades que estão nesse traçado. Portanto, nós vamos também ser beneficiados a partir do momento que for feita a inauguração. Mas nós já vamos ter internet de qualidade na praça. E também o outro programa, que é justamente a Ordem de Serviço para a Linha de Transmissão Manaus, Boa Vista, que vai ser assinado aqui com a presença dos dois governadores, o governador Wilson Lima, do Amazonas, e o governador de Roraima. Além disso, a cidade cresceu muito nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, quando nós éramos o 16º Índice de Desenvolvimento Humano do Estado do Amazonas, e fechamos em 2012, no final do segundo mandato que eu participei, com a segunda cidade do Estado do Amazonas. Seguramos esse pódio e estamos até hoje apenas atrás da capital, quando a capital tem um orçamento de mais de 10 bilhões contra um orçamento municipal de 311 milhões, que é Parintins. Uma boa tarde a todos. Juliana Augusto, portal e agência de notícias Uca Brasil. Prefeito, o senhor que caminha muito na população, nas comunidades de Parintins, qual é a expectativa da população para a chegada do presidente Lula? Olha, Parintins é uma cidade que realmente reconhece aqueles que trabalham pela população. E o presidente Lula gosta de credibilidade e confiança do povo de Parintins. Tanto que os resultados das eleições foram bem claros no nosso município. Portanto, a expectativa é grande, nós vamos receber muita gente da zona rural de Parintins e também dos bairros da cidade de Parintins. Vai ser uma festa muito grande, com certeza. Reginaldo Santos, Grupo Norte, SBT Amazonas. Uma das perguntas que estão sendo bastante feitas pela população, com o desligamento da termoelétrica, a redução de 4 milhões de diesel que se gastava por mês, além do transporte, até da balsa à unidade, vai baratear, vai baixar a tarifa de energia? Uma segunda pergunta. A Vila Amazônia é a que mais abastece também com termoelétrica as comunidades rurais. Já existe um plano de chegar o Linhão também a essas comunidades, a começar da Vila Amazônia? São duas perguntas no caso. Boa tarde a todos. Primeiro, prefeito, muito obrigado aqui pela acolhida. De trás para frente a pergunta. Quando o Linhão chega e num local você faz aquela subestação em linhas de alta tensão, você interconecta primeiro aqueles locais mais próximos, mas, em seguida, você abre espaço para fazer novas linhas de média e baixa tensão que vão atender as localidades mais próximas do município. Então, é algo que já está acontecendo, a concessionária de distribuição já estava fazendo algumas linhas de média e baixa tensão para atender alguns locais, mas a tendência é que haja agora um maior espraiamento dessa rede de média e baixa tensão para atender não só a zona urbana do município, mas também muitas localidades menores. A questão da tarifa de energia, a tarifa de energia é calculada com base num contexto do Brasil como um todo, da região como um todo. Quando você tira uma geração a óleo diesel e coloca a solução interligada no sistema, o que está acontecendo aqui, você tem uma redução de custo, essa redução de custo é percebida por todo o Brasil. É claro que o montante, quando você olha em termos de Brasil, em termos de tarifa Brasil, não é significativo, apesar de localmente ser muito significativo. Então, existe, em tese, sim, a possibilidade de redução, mas não no montante da redução de óleo que é consumido diretamente aqui na região. É diluído todo na nacional. Olá, boa tarde. Jair Beltrão, Rede Amazônica. A pergunta é na mesma linha do colega aí, e diz respeito aos municípios aqui da região. Tem algum prazo, algum plano para que essa distribuição atenda os municípios aqui da região, visto que Parintins é o polo, e temos alguns municípios aqui bem próximos. Eu não tenho detalhes aqui agora, nós podemos passar depois, mas existe um planejamento dos processos de integração dos municípios que, de fato, serão interligados. E aqui, só vou abrir um parênteses, a região aqui tem uma característica geográfica de bastante difícil acesso para a construção de linhas. Então, normalmente, você tem duas soluções possíveis. A solução de interligação, que é a construção de redes para chegar a determinadas comunidades, isso especialmente quando você tem travessias mais tranquilas e um contingente populacional maior, ou a solução do Luz para Todos, que está vindo nesse novo decreto do Luz para Todos, modernizando o atendimento. Em localidades com uma maior dificuldade de acesso e um menor contingente populacional, a solução que vai ser entregue são soluções de painéis solares com baterias, também soluções renováveis e limpas, mas mais apropriadas para atendimentos muito localizados e dispersos. Agora, as comunidades maiores, que têm um contingente populacional maior e uma possibilidade da rede chegar até lá, isso tem, a gente pode depois passar o que é a Amazonas Energia, porque aí fica dentro da responsabilidade da concessionária de distribuição aqui do Estado, sob a supervisão do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, de fazer esse atendimento. E é prioridade do governo Lula, é prioridade da pasta do ministro Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia, fazer todas essas interligações dos municípios limítrofes aqui de Parintins, bem como de outros, Juruti e outras cidades próximas aqui à região. Gerlian Brasil, jornalista parintinense. Em relação ao programa Luz para Todos, o distrito do Caburi hoje tem uma usina termoelétrica que abastece 320 quilômetros na margem, desde o Rio Amazonas, entrando o Paraná do Aduacá, e subindo o Rio Amazonas até o limite com o município de Urucará. Qual é o trabalho que vai ser feito para que as falhas dentro dessa rede de distribuição do programa Luz para Todos possam suprir essa necessidade, tendo em vista que é, como você falou, existe uma característica geográfica dessa área que a própria Amazonas Energia não tem conseguido atender toda essa demanda na questão da manutenção da rede, que sofre muito com essa questão da enchente e da vazante do Rio Amazonas. Perfeito, obrigado. Então, desde que o ministro Alexandre Silveira assumiu a pasta, uma das prioridades era justamente trazer ao programa Luz para Todos algumas adequações do ponto de vista telegal para que as distribuidoras possam, a partir do programa Luz para Todos, entregar soluções mais eficientes e melhores no atendimento dessas populações. Justamente reconhecendo essa característica, principalmente na região amazônica, de difícil acesso, de difícil operação e manutenção dos ativos, o novo decreto vai permitir soluções, aumentar, passar para bifásico, por exemplo, o atendimento, conseguir fazer, colocar placas solares e baterias em alguns locais, de modo a trazer maior qualidade nesses atendimentos hoje suportados pelo programa Luz para Todos. Boa tarde, meu nome é Márcio Costa, do portal AM em Pauta e Rádio Clube de Parintins. A minha pergunta é para o prefeito Big Garcia. Prefeito, a cidade vai experimentar, no espaço de dois, três dias, avanços absolutamente históricos. A sonhada interligação de Parintins ao Sistema Nacional de Energia Elétrica e a ligação de Parintins por uma internet, por uma comunicação estável de alta velocidade. O que vislumbra Parintins com esses dois grandes avanços em nível de tecnologia e de energia? Se o município já tem expectativa da chegada de investimentos, seja no setor público, no setor privado, o que o senhor já tem ou o que o senhor pensa para os próximos anos em nível de Parintins, como o polo e agora um polo possivelmente tecnológico e de energia. Olha, sem dúvida nenhuma, são duas vertentes bem importantes, que é a energia e, hoje, a internet, que é o que nós temos de melhor na comunicação, na velocidade da comunicação, principalmente. Mas a internet, ela não é só usada para a comunicação. Por exemplo, nós temos um centro de telemedicina, que hoje a gente atende em convênio com a USP, com o Hospital Sírio-Libanês, com a UEA de Manaus e tem resolvido muitos problemas aqui de forma bem rápida. A energia, para a gente, sem dúvida nenhuma, será o grande avanço no que se refere a atrair desenvolvimento para a nossa cidade. É verdade que a gente sempre tinha dificuldade, por exemplo, para se instalar um frigorífico de pescado no nosso município, precisar de uma autorização da Amazonas Energia, da capacidade de fornecimento. A partir de agora, não. Nós temos energia sobrando e, portanto, não tenho dúvida que Parintim vai continuar nesse processo de ser a cidade que mais cresce do interior do Amazonas, justamente com a chegada da energia verde, essa energia que vem do Tucuruí. A outra questão é a fibra ótica. Isso aí vai nos dar velocidade, e a gente já pensa realmente em buscar negociações com a empresa para a instalação de calcentros aqui no município de Parintim, e por a gente passar, a partir do momento da inauguração e do funcionamento do cabo de fibra ótica, que já está em Parintim, já está em fase de teste, e que será inaugurado pelo presidente na cidade de Santarém, a gente possa ter internet de qualidade aqui no município. Boa tarde, a minha pergunta é... Só uma observação, achei interessante a sua pergunta, e o Barral vai concordar comigo. A gente tem um histórico de, posterior a qualquer processo de interligação em que você tira a geração diesel, você tem uma demanda reprimida muito grande nos municípios. De modo que o que se observa nos históricos, por exemplo, quando se interligou Porto Velho, acho que foi em 2014, se não me engano, é que, a partir da interligação, o crescimento do consumo na região cresce muito, especialmente pelo aumento dos comércios, e outras soluções, outras coisas que estavam reprimidas acabam acontecendo de forma muito evidente para a gente que acompanha esse tipo de processo ao longo do setor elétrico brasileiro. É bem isso mesmo que a gente observa no planejamento e no acompanhamento das localidades que se interligam. exatamente porque, a partir do momento que os empresários, os comerciantes têm mais confiança de que esse crescimento não vai encontrar um limite para o seu negócio, então, ele ganha confiança e faz mais investimentos. Compra um forno adicional, compra um freezer adicional. Então, isso é um fenômeno que a gente tem observado. As pessoas vão perceber a melhoria da qualidade do suprimento, a redução das interrupções, por exemplo. Então, isso dá mais confiança para os investimentos que o prefeito comentava. Então, isso é algo que a gente espera ver aqui e é algo que é nosso objetivo com esse programa de descarbonização da Amazônia e também com o Luiz para Todos, que a gente possa ter essa experiência que está sendo vivida agora, que a gente possa levar isso ao maior número possível de localidades. Boa tarde. Gabriel Ferreira, do BNC Amazonas. Minha pergunta é para o prefeito. Prefeito, o senhor falou em uma entrevista hoje sobre um projeto da estrada Vila Amazônia a Itaituba. Eu queria saber se o senhor pretende levar esse projeto para o presidente Lula, apresentar isso para ele, e com relação ao muro de arrimo, a construção, se o senhor também vai buscar esse diálogo com o governo federal para apresentar para ele essa questão para a construção do muro de arrimo. Sim, nós vamos fazer uma festa de agradecimento ao presidente pelos investimentos que estão acontecendo na cidade, por todos os outros projetos que ele está lançando em Parintins, para o Brasil e para várias regiões aqui, Amazônica, mas nós temos dois pleitos. São as emendas parlamentares de senadores e deputados federais que foram trancadas por dois anos devido à questão política, e agora, com a chegada do presidente, a gente acredita que sejam destravadas essas emendas e que sejam liberados os projetos do muro de contenção que protege a cidade, da estrada que liga a Vila Amazônia e a Serra da Valéria e da estrada que vai ligar a Caburi e Mocambo ao Monte Sinai. Portanto, duas na zona rural e uma na cidade. A outra é a questão de um projeto que a gente vem idealizando, já vem debatendo com a bancada federal, que é justamente a ligação da Vila Amazônia com a cidade de Itaituba. Hoje, todos os insumos da Zona Franca de Manaus estão vindo por carretas e parando Santarém ou Itaituba. E, com isso, se a gente conseguir essa ligação, vai ser um projeto que será apresentado, senhor presidente, em momento oportuno, não na solenidade, para que a gente possa conquistar esse grande investimento para o desenvolvimento da nossa cidade. Alguém mais tem alguma pergunta? Só um minuto. Boa tarde a todos. Eu sou o Hudson Lima, do site Parintins Amazonas. Realmente, agradecer e saudar, na realidade, vocês, porque a cidade de Parintins, assim também como em todo o interior do Amazonas, realmente espera há várias décadas por essa interligação, pelos Ns. Nós que trabalhamos na comunicação aqui, tem uma galera que já estava, a nossa pauta rotineira aqui era falta de energia desde a época da Lamparina e manifestações, etc. Mas, enfim, não falando de Parintins, mas falando de Amazonas, qual a projeção de vocês para fazerem outras cidades, polos como Parintins, fazer também essa interligação a nível nacional, justamente por esses fatores que vocês acabaram de alencar, como a elevação de mais indústrias, geração de mais empregos, essa ampliação até as terras indígenas, que já foi também um projeto na primeira e segunda gestão do presidente Lula? Bom, posso começar, secretário Gentil, prefeito, depois fiquem à vontade para complementar. Existem hoje, no Brasil, cerca de 200, basicamente, 211 sistemas isolados, mais a ilha de Fernando de Noronha. Então, são 211 sistemas isolados na região da Amazônia Legal e mais, Fernando de Noronha, são os sistemas isolados que existem ainda hoje no Brasil. Isso não contabilizando as pequenas comunidades mais remotas que são atendidas normalmente pelo programa Luz para Todos. Então, a gente está falando aqui de cidades pequenas, médias e até de porte maior, como Parintins, que são esses sistemas que nós chamamos de sistemas isolados. Nós fizemos esse diagnóstico e estamos agora mapeando quais delas são as mais promissoras para passar pelo mesmo processo de Parintins, de trazer uma linha de transmissão até a localidade e fazê-la se integrar ao Sistema Interligado Nacional. A gente já mapeou quase 60 novos sistemas isolados que nós estamos incluindo no nosso planejamento para que possam ser incorporadas nesse processo de integração. Algumas outras, pela distância, acabam não sendo viáveis e aí, para essas localidades, nós estamos também vendo a melhor forma de melhorar a qualidade do suprimento, trazendo geração renovável, trazendo armazenamento, as baterias, uma série de novas tecnologias para melhorar essa qualidade do suprimento. Mas, objetivamente, a sua pergunta, a nossa expectativa é de mais de 50 novas cidades, localidades, tal como Parintins, que possam se conectar ao longo dos próximos anos no âmbito desse programa que nós estamos chamando de Energias da Amazônia, que é justamente para fazer essa melhoria da qualidade do suprimento. Obrigado. Aproveitando a fala do representante do governo aqui, dentro dessa perspectiva de futuro, eu trabalho em consórcio com a Amazonas Energia, que assume a distribuição da Amazonas Energia, a partir de agora, do sistema de transmissão aqui. Qual é o trabalho que deve ser feito para que o rebaixamento do Linhão ocorra para o povo da Vila Amazônia, que é hoje um dos maiores distritos, não só de Parintins, é o maior distrito da zona rural de Parintins, mas, como o próprio prefeito Bigacia fala, que a expectativa dele é apresentar o projeto de futuro para que Vila Amazônia seja um polo interligado com Itaituba, que é outra cidade produtora, também aqui do oeste do Pará, e que ele pretende fazer essa ligação com Parintins para justamente atender ao polo industrial do Amazonas, e o povo da Vila Amazônia, inclusive, tem apresentado a baixa assinada para que haja o rebaixamento do Linhão de Tucuruí para atender essa demanda de 15, 20 mil habitantes do povo da Vila Amazônia. Obrigado. Eu tenho que ver exatamente como que será o atendimento de Vila Amazônia, mas não necessariamente a melhor solução é eu pegar aquela linha de transmissão em alta tensão que está ali e rebaixar. Muitas vezes ela vem, chega num ponto central que seria a subestação aqui de Parintins, e a partir dali sair os sistemas de média e baixa tensão até os municípios mais próximos. Esses sistemas podem ter distâncias grandes, mas não necessariamente eu vou rebaixar diretamente do grande sistema de transmissão que é esse que chegou até aqui, entendeu? É possível que a solução para a Vila Amazônia passe pela construção de linhas de média e baixa tensão pela Amazonas Energia até a Vila Amazônia. É isso, gente? É importante também registrar que foi feito várias audiências públicas e se debateu essa questão do rebaixamento para a Vila Amazônia. Então, hoje a Vila Amazônia é atendida por termoelétrica. Então, é uma coisa que há de se debater futuramente. Eu entendi muito bem o que o Gentil falou, que daqui pode derivar uma linha para lá. Então, pode ser cabo subaquático, coisa parecida, e atender a Vila Amazônia, atender aquela região. Mas nós participamos das audiências públicas para debater sobre isso. gente, eu quero agradecer ao secretário Gentil Sarr, ao Tiago Barral, ao prefeito B. Garcia. Muito obrigada por esclarecer aqui tudo, essa vinda, a importância da vinda do presidente Lula, do ministro Alexandre Silveira e de toda essa interligação, de toda essa mudança aí na forma como a gente está vai distribuir energia no país. Quero agradecer a presença de todos os jornalistas. Até amanhã. seguinte, orientações. Você acompanhou o coletivo de imprensa dos secretários nacionais do Ministério de Minas e Energia, Gentil Sarr e Tiago Barral, juntos com o prefeito de Parintins, B. Garcia. Eles falaram sobre a visita que o presidente Lula